As criaturas mais grotescas e nojentas de filmes de terror. Os mutantes canibais do filme Viagem Maldita vão trazer um visual digno de pesadelos. Tanto por suas deformidades de nascença, quanto por algumas modificações corporais, a simples aparição dessas criaturas causa o mais profundo pavor. Xenomorfo de Alien, o oitavo passageiro. O Xenomorfo é o principal vilão da franquia de horror e ficção científica Alien. Apresentado pela primeira vez em Alien, o oitavo passageiro, esse monstro grotesco e nojento é de dar arrepios. The Blub de Abolha Assassina. Essa criatura é uma entidade vinda do espaço sideral, que devora absolutamente tudo em seu caminho, através do seu corpo gelatinoso. E ser tocado por esse monstro é morte certa. A coisa de O Enigma de Outro Mundo. A bizarra criatura pode se transformar perfeitamente em humano ou até mesmo em um cachorro, mas que quando se revela é capaz de assumir formas nojitas e apavorantes. E suas transformações são pra lá de macabras. A Mosca de O Homem Mosca. O Homem Mosca impressiona nas transformações e todas as fases pelas quais ele passa até virar uma mosca gigante. É profundamente aterrorizante ver um ser humano sendo completamente devorado por tal acontecimento. E se você gostou do conteúdo e é novo por aqui, já deixa seu like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E se você gostou do conteúdo e se inscreve no canal.